Fala galera, esse é o Ford Fairlane 500 Skyliner, 1958 Não parece, mas ele é um carro conversível Olha que lindo o teto Vou mostrar pra vocês agora Ossi, abre o teto pra gente, por favor 1958, galera Olha isso E tem cara de Mercedes e BMW que acha que o teto dos caras é novidade Olha a perfeição, galera 1958 E funcionando, perfeito Olha que lindo Pode fechar pra gente Por favor O carro chegou aqui na 84 Hot Rods pra uma revisão Chegou dos Estados Unidos, galera Importação Carro com mais de 30 anos Vai ser placa preta O cliente já pagou tudo Todos os impostos Agora a documentação já está com o despachante Já vai fazer a vistoria E placa preta pra cima Maravilhoso Olha que perfeição, gente Fala se não é top Imagina isso aqui na estrada, galera Que coisa linda E aí, gostou? Deixa o seu like aí na página Um abraço a todos